Previsto para terminar no dia 22 deste mês, o horário de verão pode ser prorrogado até o final de março. O Ministério de Minas e Energia está estudando a medida como forma de aumentar a previsão de economia de consumo de energia elétrica nas regiões onde o horário é adotado. Diante da atual crise do setor elétrico e com os índices de chuva abaixo do esperado nos últimos meses, o governo estuda a possibilidade de prorrogar por mais um mês o horário de verão. A medida seria outra forma de economizar diante de um cenário de crise, com baixo nível de água nos reservatórios e o uso intensivo de energia termoelétrica. O horário de verão começou no dia 19 de outubro e está marcado para acabar no dia 22 de fevereiro em 10 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e no Distrito Federal. O Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, diz que o governo fará uma avaliação sobre o clima e a hidrologia para decidir se estenderá ou não o horário de verão. Com o horário, o governo espera reduzir em 4,5% o consumo de energia no horário de pico. Nas ruas de Goiânia, quem não gostou nada da ideia foi a população. As crianças estão sofrendo de manhã cedo para ir para a escola. É perigoso, porque eu já vi as pessoas serem assaltadas de manhã cedo por causa desse horário. Porque o governo é doido, o governo não pode fazer uma coisa dessa com a gente não, eles nem é que acabar com esse horário de verão. Eu durmo tarde e aí também tem que levantar muito cedo também, aí fica ruim, aí eu fico dormindo dentro da sala. Eu acho uma arrogância, deveria não ter esse horário de verão. Isso daí só atrapalha cada vez mais.